Olá, eu sou o Vênia Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. A Justiça da Paraíba lança projeto de apoio às vítimas de violência doméstica denominado de Recomeçar. A finalidade é promover a inserção de mulheres vítimas de violência doméstica no mercado de trabalho. Aquelas que foram selecionadas vão passar por curso de capacitação profissional, além do acompanhamento psicossocial. Mais informações no site do Tribunal. O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembarcador Carlos França, fez a entrega simbólica de 600 telas auxiliares de notebook a magistrados e diretores do Poder Judiciário Goiano. A solenidade ocorreu no Salão Nobre da Presidência e contou com a presença do Corregedor-Geral da Justiça, do Ouvidor da Justiça e da Vice-Diretora da Escola Judicial de Goiás. As telas foram adquiridas pela Diretoria de Tecnologia da Informação para modernizar os serviços prestados pela Justiça no Estado. Segundo o presidente Carlos França, a aquisição dos materiais tecnológicos representa grande avanço na valorização do trabalho do Poder Judiciário Goiano, que passa a contar com ferramentas mais modernas e ágeis para desempenhar suas funções. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo divulgou, por meio de um ato normativo, um novo Laboratório de Inovação e Inteligência Artificial. O objetivo é agregar ideias, sugestões e ações que possam ser transformadas em melhorias nas condições de trabalho e de gestão de todo o Poder Judiciário Estadual. O centro vai contar com o trabalho colaborativo de juízes, servidores e estagiários, sem prejuízos nas funções e sem remuneração. A iniciativa faz parte da Política de Gestão da Inovação do Poder Judiciário, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça. O Justiça agora fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação.